O que é que tá mostrando? Ó, vamos guardar isso lá Grava o vídeo aí, mano, nóis, mano Tá gravando Ó, depois eu vou dar risada de vocês, mano Tá vendo como é feio, né? Tá vendo, não precisa eu falar nada Tá aí, Alatinha, deixa eu beber Tá aí, Alatinha